Claro que agora vai trazer informações da prisão de quatro torcedores, né? Lá no estádio eram torcedores, mas de acordo com a polícia, criminosos envolvidos com o tráfico de drogas aqui em Santa Catarina e também em uma comunidade lá no Rio de Janeiro. E as polícias do Rio, né, Marles, junto com os policiais aqui de Santa Catarina, trocando informações. E chegaram a informação, ó, fulano, tá lá no Maracanã vendo o jogo do Flamengo. Será que deu tempo dele ver o gol do Arrascaeta ou prender ele antes ainda, hein? Ô, Alis Amaro, traz a informação pra gente e a ligação desse criminoso com o tráfico aqui em Santa Catarina e lá no estado do Rio, hein, Alis? A informação ao vivo é contigo. É sim, Zanotto. Foi uma operação conjunta, né, entre as polícias militar do Rio de Janeiro, também aqui de Santa Catarina, e também envolveu a Polícia Rodoviária Federal, que acabou, então, na prisão desses quatro homens ali que estavam como torcedores, como você falou, no meio da torcida ali do Flamengo, durante a partida entre Flamengo e São Paulo, na noite de ontem, quarta-feira, que aconteceu lá no estádio do Maracanã. Os presos estavam refugiados na comunidade da Rocinha, que fica no bairro São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. E, segundo informações da polícia, eles fazem parte de uma facção criminosa, que atua aqui em Santa Catarina. Um deles, inclusive, seria o líder do tráfico de drogas aqui em Florianópolis, e ele, então, era o principal alvo dessa operação, denominada Guardião do Norte, então, que acabou ocasionando aí nessa prisão. Essa operação foi realizada pela 39ª Promotoria do Crime Organizado e também pelo 21º Batalhão da Polícia Militar, Zanotto. Depois que eles foram identificados, então, ali na torcida do Flamengo, então, os policiais abordaram esses homens, deram voz de prisão e depois encaminharam eles para a delegacia ali do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a polícia, Zanotto, esses homens são responsáveis por crimes como roubo, homicídio, tráfico de drogas e também de armas aqui em Santa Catarina. Trabalho de inteligência e trabalho conjunto das forças de segurança, né, Zanotto? Vamos combinar que não é muito fácil, talvez, identificar ali a presença deles, ainda mais no meio da torcida, no estádio do Maracanã. Então, esse trabalho aí conjunto acabou ocasionando aí, ocorrendo essa prisão no meio da partida ali entre Flamengo e São Paulo na noite de ontem, Zanotto. É, embora convenhamos, mais fácil para a polícia, após a localização, fazer a prisão dele no estádio do Maracanã do que na comunidade lá da Rocinha, né? Então, identificaram, sabiam que ele estava lá e deram o flagrante.